Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui com um trabalho, um conjunto de slides para celebrar o dia da Bíblia. Entre tantas outras iniciativas que poderíamos ter, pretendemos trazer aqui alguns princípios da interpretação bíblica. Vamos fazer isso de forma bem rápida, você depois poderá pegar esse conjunto de slides e fazer o uso que você bem entender. A nossa intenção é que ele esteja disponível para que você usufrua e compartilhe com outros. Indo aqui adiante, nós vamos para uma rápida introdução histórica. É bom a gente lembrar que nem sempre foi tão fácil fazer esse tipo de análise. A Igreja Católica restringia a interpretação bíblica aos seus padres. Somente eles podiam conduzir, por exemplo, um estudo bíblico, um simples culto de doutrina que temos hoje com tanta facilidade. E às vezes não damos a importância devida. Era impossível ser feito, a não ser que um padre enviado pela Igreja Católica, credenciado pela Igreja Católica, conduzisse. O detalhe interessante é que foi criada uma bíblia, que é a Vulgata Latina, que é a bíblia base da maioria das traduções católicas, com a intenção de popularizar o estudo bíblico. Entretanto, logo mais adiante, nós vamos ver o Papa Inocente III, por exemplo, proibindo os leigos do que ele chamava em reuniões secretas, chamarem para si o direito de expor os escritos e pregar uns aos outros. Não era permitido esse tipo de interação. Em 1229, o Conselho de Toulouse, no sul da França, proibiu que alguém possuísse e lesse a bíblia. Veja aí que coisa. Especialmente aquela em linguagem vulgar, com exceção dos salmos e dos passos contidos dos breviários autorizados. E não só isso. Esse concílio estabeleceu que somente à luz da tradição e do magistério da igreja católica, uma passagem bíblica podia ser compreendida. Mais adiante, em 1439, porém, veio a imprensa de tipos móveis, criada pelo alemão Johannes Gutenberg, e que teve a impressão da bíblia como um ponto de partida. A partir daí, a partir dessa impressão generalizada de bíblias, houve um reavivamento. As pessoas começaram a ler, popularizou-se a leitura e o estudo da palavra de Deus, a tal ponto que chegou a reforma de 1517, que foi a reforma protestante, que estabeleceu o livre exame das escrituras para qualquer pessoa, apesar de todos os riscos que poderiam ser corridos. E foram riscos que se configuraram ao longo do tempo, são conhecidos nossos, algumas heresias a partir da interpretação de trechos isolados da bíblia, etc. Mas a realidade é que todos agora podiam ler a palavra. E um grande passo da reforma protestante, do Martinho Lutero, foi traduzir a bíblia para o alemão comum, aquele alemão popular. Não era o alemão erudito, era o alemão popular. De maneira que qualquer um na Alemanha pudesse ler a bíblia. E houve outras iniciativas semelhantes em outras partes do mundo, para que todos pudessem ler a palavra de Deus. E não só ler, mas também interpretá-la, analisá-la, estudá-la, e chegar a conclusões a respeito de seu texto. Na verdade, a restrição imposta pela Igreja Católica visava, impediu o acesso das pessoas ao julgamento das próprias ações da Igreja Católica. Ou seja, à medida que as pessoas liam, se conscientizavam dos erros católicos. E isso era um perigo, como ainda é hoje. Um perigo para qualquer pessoa que tenha segundas intenções com o texto sagrado. No livro A História do Cristianismo, o livro negro da história do cristianismo, informa que, quando Lutero começou a traduzir a bíblia em alemão, uma comissão de prelados enviou o seguinte relatório para o Papa. É preciso fazer todos os esforços possíveis para que a leitura do Evangelho seja permitida o mínimo possível. O pouco que se lê na missa já basta. Que lê mais do que aquilo não seja permitido a quem quer que seja. Enquanto os homens se contentaram com aquele pouco, os interesses de vossa santidade prosperaram. Mas, quando se quis ler mais, começaram a ficar prejudicados. É esse aí o mote da restrição imposta pela Igreja Católica. Em 1492, os reis católicos espanhóis, voltando um pouquinho aqui antes de 1517, proibiram a tradução da bíblia em língua popular. Veja que coisa. Em 1526, um pouco depois da reforma, o parlamento francês ordenou o recolhimento de todas as bíblias e a proibição de sua impressão. E, finalmente, em 1558, o inquisidor de Veneza proibiu que os tipógrafos da cidade imprimissem traduções da bíblia em língua vulgar. Em seguida, as bíblias foram queimadas. Porém, a própria bíblia distante dessas preocupações humanas, ela reclama a sua leitura. Deus não fez um livro para ser guardado na estante, para ficar empoeirado. Ele fez um livro para ser aberto, lido e analisado. A própria bíblia, em João 5,39, recomenda examinar as escrituras. Paulo, escrevendo a Timóteo, ordenou, insiste em ler, persiste em ler em algumas traduções. O próprio Salmo I, que era permitido ainda aos cristãos após o Conselho de Toulouse, registrava, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a bíblia reclama uma análise, um estudo, uma leitura sistemática, diária, progressiva. Deus está preocupado em se revelar aos seus servos através da sua palavra. então nós chegamos à conclusão aqui nesse primeiro nessa introdução bíblica, nesse primeiro momento, e a leitura e a meditação bíblica são elementos fundamentais para o crescimento do cristão. Aí alia-se a isso a correta interpretação a fim de que não sejamos levados por vento de doutrina para lá e para cá. Está certo? Esse trabalho é uma introdução, como nós já falamos, nós precisamos compreender a bíblia de uma forma pelo menos genérica, de uma forma panorâmica, de uma forma generalizada. Nós, se pudermos, podemos ser especialistas, especialistas em crítica textual, em grego, em hebraico, em exegese, em hermenêutica, etc. Mas se não pudermos alcançar esse nível, nós podemos ter ao menos uma visão panorâmica. E o que vamos apresentar mais adiante é exatamente alguns parâmetros para nós termos essa visão panorâmica. Está certo? Evidentemente, algumas passagens desafiam até os melhores estudiosos. Nós citamos aqui 1 Coríntios 11, 10, que diz, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade por causa dos anjos. Até hoje, não se chegou a um consenso do que seria esse... E por que esse sinal? Paulo fala do cabelo comprido. Porque esse sinal significaria alguma coisa relacionada aos anjos. Ninguém nunca chegou a uma explicação adequada. Assim tem outras passagens. Nós colocamos essa apenas para ilustrar o que queremos falar. Resta, assim, evidente que jamais compreenderemos a Bíblia toda. Ora, se estudiosos têm alguma dificuldade, como nós falamos agora, imagina a maioria do nosso povo. Mas isso não impede que nós estudemos a palavra. É até uma obrigação do crente ler a palavra para resistir aos ataques do inimigo. Está certo? Enquanto muitos se abstêm de ler a palavra, neófitos leem e fundamentam as suas falácias, as suas heresias, e até muita gente vai atrás. Você conhece, certamente, algum movimento herético que arrebanha pessoas, às vezes em grande número, por falta de leitura da palavra de Deus, por desconhecimento da palavra. Então, nós precisamos ler a palavra sob a ótica adequada para podermos ter um correto entendimento. Então, vamos a esses princípios. O primeiro grande princípio é a iluminação do Espírito Santo. A Bíblia só pode ser compreendida por fé. Nós não podemos compreender a Bíblia ao nosso bel prazer, porque queremos, uma intenção histórica, geográfica, uma intenção bibliográfica apenas. Tem que haver a iluminação do Espírito Santo para nós podermos entender. Aliás, a própria Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas que são de Deus. Por outro lado, nós precisamos lembrar que a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, Deus tem a chave para nos fazer entender a Bíblia. E essa chave é dada através da iluminação do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, ele nos ilumina e nos faz entender o que está escrito adequadamente para o nosso crescimento espiritual. A intenção do Espírito é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. a fé, por outro lado, ela traz o conteúdo para o nosso dia a dia. Sem fé, a Bíblia é um livro morto, como outro qualquer. É um livro que tem uma história bonita, que tem algumas passagens interessantes, mas que se perderam na história. A fé, ela traz, ela aplica a Bíblia para os nossos dias. Está certo? As palavras, como eu digo ali no slide, saltam e tornam vida no cotidiano. está certo? A Bíblia é o único livro do mundo cujo autor está presente ao lado do leitor. Quando a lemos com fé e buscamos entender espiritualmente, o Espírito Santo está ao nosso lado. Está certo? O segundo princípio da Bíblia é a unidade. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é um conjunto de livros que faz um determinado sentido lógico e espiritual. alguns livros poderiam até ser tirados da Bíblia e a maioria não faria, não teria maior impacto. Mas eles estão lá por algum motivo e esse motivo é um motivo divino. Deus, ele inspirou vários escritores ao longo do tempo, cerca de 40, como dizem os estudiosos, ao longo de 1.600 anos esses livros foram sendo escritos e depois compilados e reunidos, de maneira que é um tratado. A Bíblia é uma. O Antigo e o Novo Testamento estão interligados. Não há como nós separarmos o Antigo e dizermos assim, nós não queremos ler isso aqui, não tem nenhum valor prático para nós. Como, aliás, já aconteceu ao longo da história. Paz, meus senhores e senhoras, livros já foram tirados de determinadas versões porque os seus organizadores diziam que eles não tinham nenhuma importância. então, este tipo de atitude não soma, não traz nenhuma relevância para o nosso estudo. Pelo contrário, nós temos que ler a Bíblia como um livro completo, tanto o Velho quanto o Novo. Hoje, já há uma corrente que diz que nós devemos usar muito mais o Novo, porque foram as palavras de Jesus, foram as palavras dos primeiros discípulos, etc., mas isso não faz sentido. nós temos que conhecer o Antigo Testamento, ainda que não cumpramos parte da lei cerimonial, até porque se refere a Israel, como nós vamos falar um pouquinho mais adiante, nós temos que conhecer para embasar o nosso conhecimento do Novo Testamento, está certo? O Velho Testamento não pode ser desprezado de maneira alguma, como se tivesse uma importância maior do que o Novo, não. Ambos têm o mesmo nível de importância, agora, um está num determinado plano da redenção e o outro num plano mais adiante, com Cristo em Cristo, todas as coisas se consumam, como ele mesmo falou, que veio cumprir a lei e os profetas, ou seja, vim cumprir tudo que foi escrito no Velho Testamento. Aliás, há diversas citações do Velho Testamento e do Novo Testamento. Jesus fez questão de citar não apenas personagens, mas como passagens também, como a dar uma relevância àquelas passagens, como a chancelar essas passagens como palavra de Deus também. Está certo? Esse princípio da unidade é importante analisar sobre uma ótica, uma determinada ótica, que é que a Bíblia não se contradiz. Uma coisa que está lá num determinado livro não contradiz a que está em outro. Essa contradição é apenas aparente, um exame mais acurado, mais detalhado, poderá esclarecer. É o caso, por exemplo, clássico do arrependimento de Deus. Diz que Deus não é o homem para que se arrepende primeiro Samuel, mas lá em Gênesis nós vemos Deus se arrependendo. E alguém pode, de imediato, uma análise imediatista, dizer, está vendo, Deus se arrepende, há uma contradição, etc. Mas, na realidade, o escritor quer transmitir um determinado comportamento de Deus e ele não sabe como fazer isso, então ele usa uma tropopatia. Ele associa um comportamento humano a um comportamento divino. E, se nós não tivermos o conhecimento disso, nós vamos chegar a essa conclusão errada. Está certo? Analisando a passagem adequadamente, nós vamos chegar à conclusão correta, que é entender que aquele escritor estava tentando trazer para a realidade do leitor uma realidade divina, diferente. então ele pegou um comportamento humano, associou a um comportamento divino para que o leitor pudesse entender. Então, na verdade, Deus não se arrepende, porque todas as suas ações são planejadas. E esse texto quer dizer que Deus voltou atrás, mas essa volta já estava prevista na presciência divina. Está certo? Então, a ele é atribuído um sentimento humano para que a gente possa ter um entendimento mais adequado. sites céticos se especializam nessas picuinhas, esses detalhes para tentar desmerecer a palavra de Deus, mas uma análise adequada vai esclarecer e vai ridicularizar, por sua vez, o comportamento deles. Está certo? O segundo princípio que nós vamos estudar é o princípio... Aliás, estamos aqui no princípio da unidade, estávamos no segundo princípio e agora nós vamos passar para o terceiro princípio que é o princípio da autoridade divina. Esse princípio fala que a palavra de Deus que se revelou ao homem está na Bíblia. Ou seja, Deus é seu autor. Está certo? E esse princípio é importante porque nós precisamos ter em conta que a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. Ela está falando para o homem. Quando ela fala para o homem, o homem tem que ouvir essa palavra, tem que entender essa palavra. Ele pode abandonar, ouvir e dar de ombros. É um direito que as pessoas têm, nós não somos robôs, mas, em princípio, a palavra está sendo falada. Quem quiser que ouça, como está lá no livro de Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, ignore. Mas, a palavra está sendo falada, está sendo dita. Está certo? Esse princípio também, ele traz em seu bojo uma realidade é que nós não temos os autógrafos. Os livros foram escritos há muitos anos. Nós não temos esse livro. O que temos hoje são fragmentos do texto. Embora tenhamos livros por vezes escritos, completos, nós não temos a Bíblia toda escrita a partir dos seus autores iniciais. Nós temos cópias que são oriundas desses autógrafos. Nós podemos provar isso por vários princípios, que não vale a pena nós esboçarmos eles aqui agora, porque são princípios muito profundos, muita profundidade, exigiria um tempo enorme. mas eles trazem algumas evidências que provam que o texto que temos é o texto que foi escrito anteriormente. Porém, é bom lembrarmos que nós temos muitos manuscritos da Bíblia. Nós temos, por exemplo, 5.700 manuscritos em grego, 9.000 manuscritos em outros idiomas antigos, siríaco, cópita, latim, árabe, o livro antigo que mais chega a partir é a Ilíada de Homero com 643 manuscritos. Veja que coisa, veja que diferença. E hoje em dia ninguém põe em dúvida se a Ilíada é verdade ou se é um conto de fadas que foi criado aleatoriamente. Mas a Bíblia muita gente critica como um livro ultrapassado, um livro cuja autoria é questionável, etc. Mas veja, nós temos 5.700 manuscritos somente em grego. Nós temos aqui mais adiante as cavernas de Quirã onde foram encontrados manuscritos inteiros do texto hebraico que remontam a 1.800 anos atrás, 100, 200 anos antes de Cristo e que são manuscritos que estão perfeitamente conservados e que podem ser lidos, os quais trazem textos completos da nossa Bíblia, exatamente como nós temos. O que acontece uma vez ou outra pelo maior estado de conservação é que uma palavra se perdeu ali é que a escrita de um... a transcrição de um determinado texto não está muito clara porque o tempo apagou ou porque houve um pequeno erro quando o escribo estava transcrevendo então uma determinada palavra fica ali difícil de ser entendida e etc. e tal mas o geral o texto a estrutura do texto está preservada de forma que nós podemos confiar na Bíblia que nós temos e nós podemos confiar porque houve um até alfineusto Deus ele se apoderou da mente de um escriba e escreveu a sua palavra para nós ainda que possamos encontrar algumas impressões pessoais como Paulo por exemplo escrevendo certa vez ele diz digo eu não o senhor mas o texto foi preservado integralmente mas nós entendemos isso estamos está diante de nós do texto tranquilamente para nós lermos e vermos que é uma posição pessoal do apóstolo muitos escritores tiveram essa mesma iniciativa no momento que estamos escrevendo não eram autômatos Deus apenas estava inspirando eles e eles não Deus não sequestrou a personalidade deles o quarto princípio é o princípio literário consiste em entender qual é o estilo da passagem que estamos lendo a bíblia tem alegorias profecias símbolos analogias de todas as mais conhecidas figuras de linguagem de qualquer idioma e nós precisamos entender essas figuras de linguagem muitas vezes as pessoas não entendem e aí traduzem errado chegam a uma conclusão errada porque não levam em conta o estilo do texto que estão lendo na bíblia é o caso por exemplo da parábola de Jotão Juízes capítulo 9 versículo 8 ao 15 se você ler você vai ver que as árvores estão conversando é uma parábola está havendo ali uma comparação com o comportamento humano de forma de forma que aquele rei que foi escolhido digo o juiz que foi escolhido é um juiz iníquo que vai suplantar todos os outros assim como o espinheiro faria com as outras árvores se reinasse sobre elas está certo? é o caso por exemplo de Salmos capítulo 18 versículo 10 e montou no querubim e voou sim e voou sobre as asas do vento aqui é uma é uma 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 análise é uma análise imaginária e aí se o leitor pega lá montou-se um querubim é um ser alado já faz uma ligação com algum personagem de filme etc e o negócio fica complicado não é por aí o caminho tá certo? então gente um bom intérprete ele não deve se ater apenas aos estilos né mas também aos termos linguísticos típicos da língua hebraica e griga veja só que coisa interessante Isaías 6 e 6 santo 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 é quando se quer dizer santíssimo é o superlativo né várias vezes no texto do novo testamento Jesus diz em verdade em verdade vos digo em verdade em verdade isso ou aquilo esse em verdade em verdade no original grego é amém 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 ou amém nosso assim seja né então é uma um 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 uma uma expressão idiomática tá certo é outras expressões idiomáticas desafiam é a interpretação como sobe calvo e aliseu né e vai por aí então na bíblia né entre outros a epopeia nacionalista de abrão david de deão a poesia de salmos e jó as leis do levítico as narrativas do evangelho os ditos sapienciais do eclesiástico os provérbios as profecias dos profetas maiores e do apocalipse né é o único livro de profecia do novo testamento então há várias é é é formas do texto literário nós precisamos entender esses textos do que estão falando a respeito do seu estilo literário o quinto princípio é o princípio do contexto nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui porque é muito importante o contexto né o ditado popular já disse que um texto fora de contexto vira um pretexto né isolar versículos é sempre comum esse tipo de comportamento e sempre reprovável porque sempre chega a resultados desastrosos né pra nós entendermos primeiro o que é contexto nós temos que entender que existe o contexto imediato e o contexto remoto o contexto imediato são os versículos que estão ao redor de uma determinada passagem bíblica e o contexto remoto são textos que se interligam com aquela passagem mas estão em outros capítulos ou outros livros geralmente esse contexto remoto exige uma maior acurácia do intérprete mas à medida que você consegue entender esse contexto remoto você se torna um maior a sua compreensão do texto bíblico cresce seu entendimento se torna mais apurado tá certo e você só tende a crescer espiritualmente tá certo vamos a exemplos práticos de contexto exemplo número um a letra mata mas o espírito vivifica né então a conclusão apressada dirá que é errado estudar teologia por exemplo não o texto tá falando da letra da lei né que não tem nada a ver com o estudo secular ou com o estudo teológico tá certo era a letra da lei que matava mas sem contexto você acaba chegando a conclusão errada segundo exemplo médico cura-te a ti mesmo Lucas 4 23 Jesus condenou a medicina não irmão Jesus estava prevenindo de uma colocação que seria feita fatalmente pelos escritos de fariseus porque eles diriam que Jesus seria cobrado né pra fazer milagres dentro de Judá né então era natural que se chegasse a essa conclusão se fizesse esse questionamento tá certo um outro exemplo tudo posso naquele que me fortalece aí alguém pega esse contexto tira esse texto tira de contexto né e diz olha você pode tudo você pode ser rico e etc é uma série de situações e principalmente usado com relação a teologia da prosperidade mas aí o que acontece se você ler o contexto desse versículo você vai ver que Paulo tá falando de sofrimento e também de vitória ele tá dizendo que em todos os contextos ele será vitorioso ele pode tudo ele pode até passar fome passar necessidade privações porque Deus tem ele ensinado a suportar todas essas coisas mas a passagem tirada do seu contexto vai levar a uma conclusão errada outro exemplo o pecado contra o Espírito Santo isso aí é um assunto muito debatido né porque Jesus disse que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século nem no vindouro mas o que seria o pecado contra o Espírito Santo e nós vamos entender né pelo contexto que o que Jesus tá falando é que nós devemos ter cuidado para não interesse o Espírito Santo né para não pecar contra ele porque vai chegar o momento em que estaremos apáticos a voz do Espírito e portanto é impossível de ser perdoados uma vez que nós não podemos nos arrepender através do conhecimento do Espírito Santo nós também não poderemos ser perdoados e aí vai ser impossível né sermos salvos tá certo outro exemplo clássico aqui é o amor nunca falha havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá aí os cessacionistas chegam à conclusão de que as línguas cessaram e isso não é verdade as línguas não cessaram as línguas são para os nossos dias são para a igreja do Senhor Jesus quando nós fomos arrebatados aí nós não vamos precisar mais das línguas tá certo outro exemplo também interessante eu sou a Rosa de Saron tem até hinos né que falam Jesus é a Rosa de Saron etc e tal né e nós vamos entender aqui pelo contexto que se fala de uma mulher que logo só poderia ser associada à noiva e portanto à igreja então a Rosa de Saron não é Jesus né e vai nós temos questões sobre o contexto remoto nós precisamos pesquisar quando o contexto é remoto em diversas passagens da Bíblia né e se essas passagens forem proféticas ainda tem uma questão muito séria é que algumas dessas passagens proféticas elas têm uma restrição às vezes a pessoas às vezes a nações né e às vezes a igreja e quando se refere a nações não pode ser aplicada a igreja né o caso de Deuteronômio capítulo 28 que se refere obviamente a Israel tá certo outro caso clássico de aplicação fora de contexto Salmo 33 e 12 né que fala que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor etc e tal com relação a política evangélica né então eu quero alçar um determinado candidato a um determinado cargo e quero que a igreja vote nele e eu digo que ele é o enviado de Deus porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor isso não se aplica à igreja não se aplica aos nossos dias aplica a Seja era uma teocracia era Deus que escolhia né hoje em dia não existe isso nós vivemos na democracia é um outro contexto político social totalmente diferente então aplicar essa passagem ao nosso contexto é um absurdo teológico é um erro crasso de interpretação porque não se refere aos nossos dias outras passagens bíblicas certo elas desafiam a interpretação porque tem um cumprimento imediato e outro remoto veja aí o caso de Mateus capítulo 24 versículo 15 quando Jesus se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 né e esse mesmo texto pode ser aplicado aos guetos né na perseguição dos judeus pelos alemães em 1900 e a segunda guerra mundial de 1930 a 1945 né mais ou menos nesse período então pode ser aplicado esse contexto e pode ser aplicado lá na frente quando Israel vai clamar pelo Messias então são textos que não tem um cumprimento apenas eles tem um cumprimento imediato e o cumprimento remoto e tem que ser compreendido nesse panorama senão você se perde pensa que a passagem já se cumpriu e não tem mais nenhuma repercussão posterior e vai acabar perdido tá certo outros perigos de contexto são isolar frases né você pega o Salmo 14 versículo 1 diz o Néstimo no seu coração não há Deus aí você pega somente essa passagem não há Deus tá vendo aí que Deus não existe não há Deus e aí chega a conclusão errada obviamente o segundo período ter perigo é ler corretamente o que está escrito mas forçar uma outra interpretação geralmente se faz isso usando os verbos no lugar errado mas há outras digo no tempo errado mas há outras situações outros erros clássicos veja aqui esse exemplo o amor o dinheiro é raiz de todos os males aí alguém tira amor ali daquele texto diz que o dinheiro é raiz de todos os males o texto diz que é o amor ao dinheiro não o dinheiro né o outro caso aqui pegar o verbo como nós falamos aqui está um exemplo do que falávamos né como ouvirão se não há quem prega aí a pessoa que não tem talvez um nível educacional mais elevado mas também não tem a atenção voltada para a leitura correta de alguém que tem um nível educacional um pouco mais elevado do que ele né é preciso se você não tem é preciso ouvir né aí ler como ouviram como ouviram né se não há quem pregue é ouvirão é lá no futuro né não é no passado ouviram é no passado tá certo outro erro muito comum é ler mas né uma partícula adversativa como mais né uma soma uma adição né um homem mais outro uma situação mais a outra é diferente de ele ia para a escola mas choveu ou seja aconteceu um evento adverso que impediu a realização daquela ação tá certo ou que dificultou né ler em muitos casos sobre ao invés de sobre sobre é acima e sobre é de baixo essa passagem aqui sobre a tua palavra admite as duas traduções mas a maioria das outras passagens onde há mas ou mais admitem apenas aquilo que está de fato escrito então nós precisamos conhecer a passagem é um terceiro erro é inserir coisas que não estão escritas na bíblia né isso aí é uma coisa comum no ideário popular muitas dessas frases até tem um conceito interessante correto né um conceito é ortodoxo mas é pura tautologia sabedoria popular uma conclusão que você chega de qualquer maneira né até o ímpio chegaria a essa conclusão tá certo e a gente toma muitas vezes essas conclusões como verdade até como bíblicas como se estivesse na própria palavra de Deus isso não existe às vezes se insere mesmo né a grosso modo como tá aqui nesse versículo que eu dei de exemplo hoje mesmo estarás comigo pra não existe esse mesmo né outras vezes se infere uma coisa no lugar da outra Elias foi levado no redemoinho e não num carro de fogo né não Elias montou num carro de fogo saiu galopando aqueles carros e faz aquele floreio e não existe no texto né aqui nós trouxemos alguns exemplos de frases que não são versículos apesar de se dizer muito por aí como se versículos fossem a assinatura de Deus ninguém apaga Deus ajuda quem cedo madruga faz por ti que eu te ajudarei eu caia do homem eu levantaria de Deus dê um passo para Deus que ele dá dois pra você a voz de um povo e a voz de Deus Deus segundo entendimentos incrédulos o texto diz que o Deus desse século segundo entendimentos dos incrédulos não é Deus o Deus todo poderoso é o Deus desse século Jesus é o médico dos médicos mente vazia oficina do diabo não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus isso não está no texto quem não vem pelo amor vem pela dor quem tem promessas de Deus não morre e vai por aí são muitas frases frases de efeito que são pura tautologia e não estão em versículos da Bíblia é bom sempre conferir essas frases ditas e se tiver de citá-las citá-las como se versículos não fossem enfatizar já que não são versículos é a parte importante para o intérprete da palavra de Deus em quarto lugar é preciso conhecer o contexto histórico de uma passagem isso é muito importante o contexto histórico e o contexto geográfico atos 4 e 13 por exemplo fala que Pedro e João eram indoutos mas o que é um indouto? é uma pessoa que não acompanhava o serviço do templo era uma pessoa que não era um escriba por exemplo não era um especialista da lei era uma pessoa que tinha um conhecimento básico como todo mundo tinha um menino para que ele fosse declarado um homem ele tinha que recitar a passagem da Torá isso aconteceu com todos os judeus absolutamente todos no dia em que ele era apresentado no templo ele tinha que recitar perante a sua família perante os seus líderes religiosos passagens da Torá ele não podia fazer isso se ele fosse analfabeto ele tinha um mínimo de conhecimento tá certo? então conhecendo o contexto histórico nós vamos entender isso esse é um caso clássico aqui Jesus disse a um homem que deixa os mortos enterrar os seus mortos ou seja vem embora e segue-me e aquele homem disse não deixa primeiro eu sepultar meus pais na verdade os pais dele não estavam mortos nem ele queria enterrá-los vivos ele apenas queria esperar o tempo que os seus pais morressem ou envelhecessem e morressem em virtude da velhice alguma situação dessa para só então seguir Jesus mas Jesus queria que aquele homem o seguisse naquele exato momento tá certo? então ele usa uma expressão idiomática para sinalizar para aquele homem que ele precisava dele agora e não quando os pais morressem tá certo? era costume que os filhos só se ausentassem do entorno dos pais quando eles morressem tá certo? às vezes é necessário interpretar até uma figura de linguagem o contexto também se refere a isso voltando um pouco a um assunto que nós já falamos anteriormente Marcos 10 25 Jesus fala do fundo de agulha mais fácil o camelo entrar no fundo de agulha do que o rico entrar no reino dos céus na verdade não existe esse fundo de agulha em lugar nenhum de Israel não existe um lugar onde é difícil o camelo passar já se conjecturou muita coisa e na realidade nunca se encontrou nada parecido com isso porque não existe gente o que Jesus falou é uma hipérbole se é tão difícil um rico entrar no reino de Deus tanto quanto um camelo entrar no fundo de uma agulha simplesmente isso tá certo? não era nem essa agulha que nós temos tão fininha era uma agulha um pouco maior feita de osso feita de chifres etc mas enfim não existe essa porta em Jerusalém esse lugar por onde o camelo não passaria em Jerusalém tá certo? um outro problema de contexto é o adjetivo qualificativo generalizar o conteúdo daquele adjetivo e fica um negócio meio complicado quer se dar uma qualidade a um determinado objeto coisa lugar e aí você acaba generalizando por exemplo quando Daniel diz que aquela estátua era de ouro ele não disse que ela era de ouro maciço era revestida de ouro mas no texto é tomada como uma característica generalizada e o intérprete pode se enganar em outros casos o escritor quis traduzir o que estava vendo e aí ele usa um recurso linguístico para nos fazer entender o caso do mar de vidro de Apocalipse capítulo 4 versículo 6 um outro perigo muito grave é a falta de entendimento das línguas originais e aí você pega um conceito que foi falado por A por B por C e toma como verdadeiro quando na verdade ele não existe é o caso do Eros como um amor humano um amor carnal e não é o amor de Deus não pode Eros não é o amor de Deus o amor de Deus é o amor HP e nós entendemos irmãos pelo panorama da Bíblia que Deus criou todos os tipos de amores que existem Deus criou o sexo Deus criou o amor entre irmãos que é o filio predominantemente filio por exemplo é usado quando Jesus diz para Pedro tu me amas e aí como é que fica a situação então se a gente pega esses conceitos sem o conhecimento das línguas originais fica complicado quem nunca viu num ciclo de oração num culto qualquer alguém dizer assim o nome do seu Deus é já porque ele age agora ele vai e toma providência na verdade é a abreviação de E-Rová já e há é a abreviatura de E-Rová ou I-A-Vé e aí o que acontece toma essa passagem como se fosse tempo já agora Deus vai fazer agora porque ele é o Deus de já não tem nada a ver tá certo é outras vezes é preciso entender que as palavras mudam de significado ao longo do tempo é batizar tanto significa colocar o nome de uma criança como lançar um navio ao mar por exemplo então nós temos que entender essas nuances passou por um batismo de fogo ou seja uma prova difícil aí vai pra aí bode expiatório uma pessoa culpada de tudo ruim que fazem né palavras do português arcaico que estão em algumas traduções que nós lemos e que temos que correr atrás do significado né debaldo esquife cercania aleivoso tímido pavês broquel concupiscência até difícil de pronunciar quem nunca viu alguém pronunciar concupiscência né quem foi que nunca viu eu já vi várias vezes né esquife mesmo se conta de um irmão que disse que Jesus sabia tocar um instrumento e ele tocava esquife né quem nunca viu essa história por aí e não é difícil de ter acontecido eu já vi por exemplo pregadores dizer que broquel é o buquê da noiva não tem nada a ver mas acontece tá certo por fim nós temos inúmeras informações radicadas no inconsciente coletivo que não possuem base bíblica precisam ser contextualizadas precisam ser analisadas a luz do texto anjos com auréolas e arpas não existe né crentes anjos por exemplo né pois um anjo serei né Deus velhinho diabo com chifres Maria Madalena prostituta o texto em momento algum diz isso diz que ela tinha sete demônios mas não diz que ela era prostituta né maçã ou sexo como fruto proibido né quem nunca viu uma foto de Adão comendo a maçã de Eva comendo a maçã e tal Pedro como porteiro do céu ou como homem que libera as chuvas isso não existe no texto bíblico né nós precisamos fugir desses lugares comuns para podermos alcançar o correto entendimento do texto tá certo então nós finalizamos esse texto com uma recomendação importante não precisamos repreender o irmão sempre que o vemos falamos errado ó irmão isso aí tá errado alguém lá do banco grita para o outro que tá lá no público ó se tá errado não procure o irmão em amor converse com ele tente fazê-lo entender com muita paciência com muita sabedoria tá certo se isso for possível e se ele não entender paciência olhe por ele irmão nós não precisamos dessa guerra de ficar não isso tá errado porque não sei o que escolhamos e tal não irmão vamos tratar as coisas com amor quantas vezes nós já não erramos ao longo da nossa trajetória eu mesmo já disse coisas absurdas sobre o texto porque não conhecia depois que eu conhecia eu corrigi onde pude os erros que tinha dito mas ainda hoje nós por um ato falho por uma falta de aprofundamento em um determinado texto ou o contexto falamos errado tá certo a meta o objetivo é que nós possamos crescer juntos e devemos fazer isso em amor tá certo tá aqui a biografia nós vamos deixar esses slides à disposição inclusive no modo powerpoint para que você possa fazer as alterações que julgar necessário tá certo as adições que julgar necessário e aprimorar melhorar enfim fazer o que você quiser Deus te abençoe em Cristo Jesus muito obrigado pela sua atenção e todos juntos prosseguamos para o alvo que é conhecer a Cristo cada vez mais Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe